Isso aqui é se, somente se, tá? Tá bom? Se, se é, ó, você vê, se não, porque esse aí eu já escrevi, né? Você tem que, o R de teta, quem é o R de menos teta? Quem é o R de menos teta? Quem é? Pra essa curva, tá? Pra essa curva. É A, ó, cosseno de 2 menos teta. É A. Vezo, cosseno de 2 vezes menos teta. Ou seja, é A, cosseno de menos 2 teta, que é o A, cosseno de 2 teta, que é o R de teta, qualquer que seja o teta real. O que é que isso significa? Significa que ela é simétrica em relação, tá? Em relação a quê? Ao eixo das abcícias. O que é ser simétrica em relação ao eixo das ordenadas? Olha, vamos desenhar aqui, ó, essa simetria, ó. Quando é que a curva é simétrica em relação ao eixo das ordenadas? Se aqui ela é assim, pra ela ser simétrica em relação ao eixo das ordenadas, como é que ela tem que ser do outro lado? Hã? Ela tem que ser assim. Pra ser toda simétrica. Mas pra isso ocorrer, é preciso o quê? Ó, quem é esse teta aqui, ó? Apesar do desenho, pra ela ser simétrica. Quando eu vou pegar R, aqui é o R de teta, então qual é o simétrico aqui? Qual é, ó? Quem é esse ângulo? De modo que esse aqui seja igual a esse? Pi menos teta. Quanto? Pi menos teta. Então, pra ela ser simétrica, esse tamanho tem que ser igual a esse. Ou seja, a curva é simétrica em relação ao eixo das ordenadas, colocando o eixo eixo vertical, passando pelo polo. Vou dizer, a curva, a curva é simétrica. Agora, a curva polar, né? A curva polar, curva polar, tá? A curva polar, alfa, dada pela equação R igual a F de teta, ela é simétrica, é simétrica em relação ao eixo das ordenadas, admitindo que eu tô colocando o eixo das ordenadas aqui. Eixo das ordenadas, quer dizer, o eixo passando pelo polo perpendicular ao semi-eixo polar, tá certo? Em relação à vertical, tem gente que diz em relação à vertical, em relação ao eixo das ordenadas, em relação ao eixo das ordenadas, e você entende quando, quando o quê? Quando o R de pi menos teta é igual a quê? A R de teta, qualquer que seja teta pertencente ao domínio da F, tá? Mas aí, teta e pi menos teta tem que estar no domínio da F, então ela é simétrica. Entendeu? E ela é simétrica? Vamos ver se essa curva, ela é simétrica. R igual a A mais 2 cosseno de teta? Vamos ver, ó. Ó. É simétrica, você pode ver. Tá? Você pode ver porque, ó. Tem-se. Tem-se. Quem é R de pi menos teta? É A cosseno do dobro de pi menos teta. Então, isso é A cosseno de 2 pi menos 2 teta. Tá? Que é A cosseno de 2 teta menos 2 pi, porque a função cosseno é par. Mais o cosseno de 2 teta menos 2 pi, é o cosseno de 2 teta. Isso aqui é o R de teta. Qualquer que seja o teta real. Então, essa curva, pelaquilo lá, ela é simétrica. Em relação ao eixo das... E ela é simétrica em relação à origem? Quando é que uma curva é simétrica em relação à origem? Me diga. Quando é que ela é simétrica em relação à origem? O que é que caracteriza a simetria em relação ao polo? Ó, olha o desenho aqui. Será que ela é simétrica em relação à origem, essa curva? O que é que significa ela ser simétrica em relação à origem, ó? Ela é? Geometricamente, você... Eu acho que sim, ó. Porque para ela ser simétrica, o R de teta tem que ser igual a quê? Quem é esse ângulo? Pi mais teta. Ou teta mais pi. Então, o R de teta tem que ser igual ao R de teta mais pi. Vou colocar aqui, ó. A curva polar... A curva polar alfa... A curva... Eu estou caracterizando as simetrias, tá? A curva polar alfa... Ela é simétrica... Em relação ao polo... A curva polar alfa... Dada pela equação... Dada... Dada... Pela... É tudo em coordenadas polares, tá? A curva polar... Dada pela equação... É igual a F de teta... Ela é simétrica... Ela é... Simétrica... Em relação... Em relação a quê? Ao polo... Ao polo... Quando... O R do teta mais pi... É igual a quê? É igual a R de teta... Qualquer que seja... Qualquer que seja o quê? Teta... Pertencente ao domínio de R. R de teta mais pi... Tem que ser igual a R de teta... E é igual... Vamos ver, ó. Tem... Olha aqui, ó. Essa curva é a curva... É igual a qualsinha de teta... Não é simétrica? Vamos ver... Tem isso... Quem é R de teta mais pi, nesse caso? É o A... Cosseno... De duas vezes... Teta mais pi... Morreu, né? Porque é A... Cosseno... De dois teta mais... Dois pi... Como tem período dois pi... Isso é A... Cosseno de dois teta... Que é o R de teta... Qualquer que seja o teta real... Quer dizer... Tem todas as simetrias... Essa curva é toda simétrica... É simétrica, tá? Tudo vai em função dos ângulos... Tá bom? Diga... É... Isso aqui é a rosácea de quatro pétalas... Essa curva é chamada de... Rosácea... Rosácea de quatro... Pétalas... Você vê que uma disciplina... Que fala de coração e de rosas... É a disciplina do amor... Né? Tá certo? Entendido? Certo? Né? Rosas... Ó... Rosas... Coração... I love you, né? Entendeu? É a disciplina do amor... Que vocês aí... Com essa cara rancisa de vocês... É o negócio aí... É... É... Cara ruim pra calma... Tão romântica... Tá? Bora ver uma outra curva... Vamos mudar aqui... R igual a... Cossete de... Isso aqui são... Olha... É bom que você viva... Isso aqui... Isso aqui é uma definição... Uma curva é simétrica em relação à origem... Quando... R de teta... Em relação ao polo... R de teta... Qualquer que seja teta... A curva polar... É simétrica em relação... Ao eixo das ordenadas... Melhor dizendo... Em relação ao eixo... Perpendicular ao eixo polar... Passando pelo polo... Que é esse eixo aqui... Por isso que eu botei entre aspas dupla, né? Quando... R de pi menos teta... É igual ao R... De teta... Tá? Aí ela é simétrica... Quando é que ela é simétrica em relação ao eixo polar? Quando R de teta... É R de... Menos teta... Tá? Entendido aí? Tá? Agora... Pense aí... O que acontece... Quando R de teta mais pi... É menos R de teta... Pense aí... Esse é outro conceito... Ela fica... Completamente desenhada... Quando o teta varia de zero a pi... Quando R de teta mais pi... É menos R de teta... Qualquer que seja teta no nome de R... Que é o caso aqui... Que é esse caso aqui... Vamos pegar R igual... A A cosseno de 3 teta... Tá? Paga aqui também... Ó... Pega R... R igual... R igual... R igual... A A... Cosseno de 3 teta... E aí eu vou começar... Pra você ver... Fazer aquela mesma jogadinha... Mas aqui eu vou fazer o seguinte... Por 3 teta variar de zero a pi sobre 2... Que é quando o raio vai de A a zero... O teta tem que variar de zero a pi sobre 6... Porque eu quero que o 3 teta... Ó... Primeira variação... Eu quero que o 3 teta varie de quê? De zero... A pi sobre 2... Pra isso... É suficiente que o teta... Varia de quê? De zero a pi sobre 6... De zero a pi sobre 6... Aí quando isso acontece... O que acontece com o raio? O raio vai de... Como tá o raio? Ó... O raio... O raio vai de... O raio vai de... A... A zero... Tá R... É isso aqui... Tá? Facilitar isso aqui... Vai ficar mais rápido, né? Então vai mais rápido... Então você veja que a situação é a seguinte... Que o eixo polar... E eu vou pegar quantas variações... Ó... Quantas variações... Tem, ó... Quantas variações... Eu vou dividir em três ângulos iguais, ó... Pi sobre 6... E pi sobre 3... Aqui é o quê? Pi sobre 2... Aqui, ó... É o... 2pi... 2pi sobre 3... 5pi sobre 6... E aqui... Ó... Esse é o pi... Então vamos pegar... Quando o teta varia de 0 a pi sobre 6... O raio vai de A a 0... Então o raio tá aqui no A... Ó... No A... Aí o raio vai de quanto? Aqui é a... A zero... A zero... A zero... Mas aí agora eu vou fazer o teta... É... Eu vou fazer agora o teta... Variar de quê? De pi sobre 6... Até... Pi sobre 3... Com isso... O 3 teta vai de quê? Vai de pi sobre 2... Pi sobre 2... A pi... E portanto o raio... Decre... É... O raio... É... Ele vai de 0 até... Minus A... Minus A... É o raio... O cosseno vai de 0... O cosseno de 3 teta... Vai de 0 a menos 1... Então, ó... Então... Veja que eu vou precisar desenhar... Pro outro lado, ó... As retas, ó... Esse daqui é o... 7 pi sobre 6, né? Pra eu ter os... Ângulos opostos pelo vértice... Tá? Na variação... Aqui... Qual é esse? Qual é esse? Qual é? É... 2 pi sobre 3, né? Aqui é 2 pi sobre 3... 3 pi sobre 3... O 4 pi sobre 3... Né? O 4 pi sobre 3... Tá? Aí aqui, ó... 5 pi sobre 3... 5 pi sobre 3... 5 pi sobre 3... Não, aqui não é o... 7 pi sobre 6... Qual é esse aqui, hein? 11 pi sobre 6... Né? 11 pi sobre 6... Tá certo? Tá bom? Mas observe, ó... 11 pi sobre 6... Então observe o seguinte... Agora qual é a próxima variação do teta... Assim... O teta variar de pi sobre 6... A pi sobre 3... O raio vai de 0 a menos A... Nesse... Angulo pôr, gente... Tá certo? Então tá aqui o A, ó... Lembra que tá aqui o A... Então o raio vai de quê? De 0... Tá intergenciando essa reta aqui... Tá certo? Sai de 0 até quanto? Até menos A... Agora vamos com o ângulo... Variando de quê? Ó... O ângulo variando de... Agora... Eu tava nessa faixa... Agora eu vou pra essa faixa... Pi sobre 3... A pi sobre 2... Quando o ângulo teta varia de quê? De pi sobre 3... Até quanto? Sobre 2... Então o que acontece com 3 teta... Varia de pi... Perci sobre 2... Ah... O que acontece com o cosseno de 3 teta? Vai de... Não... Vai de menos 1... A 0... Ou seja... O raio... Vai de menos A... A 0... A 0... O raio... Que é o A coseno de 3 teta... Então aqui... O que que acontece? O ângulo variando nessa faixa... O raio vai de menos A... A 0... Então faz isso... Agora qual é a próxima faixa? O teta vai de... Pi sobre 2... Até quando? Até... 2 pi sobre 3... O que acontece com 3 teta? O 3 teta vai de... 3 pi sobre 2... Até quanto? Até 2 pi... Então o coseno de 3 teta... Vai de 0 a 1... Isto é... O raio... Varia de 0... Até... A... Justamente... Ó... Essa faixa aqui... Eu parei aqui... Agora quando eu estou aqui... Varia nessa faixa... O teta indo de... Pi sobre 2... A 2 pi sobre 3... O raio... Vai de 0 a A... Cadê? Qual é a faixa? Essa daqui, né? Digamos que aqui é o A... Então aqui o raio... Vai de 0... A... Agora qual é a próxima faixa? O teto... E encerra com essa outra...